Essa música nós gravamos numa, numa ousadia massa Tudo é que é música fixa, ó Eu vou ensinar o refrão pra vocês agora que é assim Afilando, você dançou que tinha o dom de me adestrar Afilando, a galera sabe né E o amor ainda quer voltar, não adianta de me procurar Acabou Afilando, você dançou que tinha o dom de me adestrar Afilando, já encontrei alguém pra me valorizar E o amor ainda quer voltar, não adianta de me procurar Acabou Afilando, você dançou que tinha o dom de me adestrar Já passou, já criou em seu lugar Você aprendeu e daí não é problema meu Chorei demais, você não quis saber de mim E até falou que todo amor tem isso e tem fim Olha aqui, quem apanha nunca esquece seu trabalho Foi você, quem me disse adeus Estava se encontrando, queria aproveitar a vida Agora se arrependeu, com o amor de um dia você perdeu Afilando, você dançou que tinha o dom de me adestrar Afilando, já encontrei alguém pra me valorizar Afilando, já encontrei alguém pra me adorar Não adianta de me procurar Acabou Afilando, você dançou que tinha o dom de me adestrar Afilando, já encontrei alguém pra me valorizar Afilando, ainda quer voltar Não adianta de me adestrar Afilando, já encontrei alguém pra me arrastrar Afilando, já encontrei alguém pra me adestrar Afilando, você não quis saber de mim E até falou que todo amor tem início e fim Olha aqui, quem apanha nunca esquece, isso eu já falei Foi você quem me diz aquele erros Estava se cantando, queria aproveitar a vida Agora se arrependeu, amor de um dia Você perdeu, canta, carrega Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, já encontrei o que pra me valorizar Me magoou e não quer voltar Não adianta de me procurar, acabou Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, já encontrei o que pra me valorizar Me magoou e não quer voltar Não adianta de me procurar, eu vou deixar pra vocês Canta por ele Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Aqui, amor, você pensou que tinha um bom de me adestrar Acabou